Oiê meu povo! Gente, eu vim aqui narrar esse vídeo, né? Que vocês estavam me pedindo a narração desse vídeo que eu postei esse vídeo com o fundo original dele e agora eu vou mostrar a vocês a narração de fundo desse vídeo, dessa bagaceira de tudo que não presta. Já tirei um quilo de massa aqui primeiramente pra vocês verem. Esse quilo de massa que eu tirei na baixa. Na baixa não, vocês já perceberam aqui a bagaceira que tem aqui nesse dedo, né? De cara, eu já tive essa surpresinha daí. Quando eu levantei a espátula, já saiu esse quilo de massa aí. Antes de tudo, gente, antes de ver esse desencravamento... Menino, como eu tô sendo rápida. A menina já desencravei do lado, foi? Menino, nem esperei pedir pra... Olha, menino, gente, olha o que tem de massa ainda podre dentro do dedo da cliente, da criatura, olha. Minha gente, olha só, eu tirei, olha só. Eu desencravei essa unha, tirei a unha, tá vendo? Olha pra aqui, que bagaceira. Olha o tema dessa unha, parece um leque. E ainda tem bagaceira ali dentro, olha pra aí. Misericórdia. Quem queria ser o dono desse pé? Quem queria? Dá aqui um joinha se vocês querem comentar aqui, minha gente. Comenta aqui, vai. Eu não sei nem o que eu digo. Eu tô tão desnorteada, porque quando eu me lembro que do fedor dessa massa, minha gente, me dá um esquecimento na memória das coisas. Só de lembrar do fedor dessa massa daí, que eu tava passando esse dia, não é brincadeira, minha gente. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo, nem pro meu pior inimigo, nem pro as meninas que dava em mim na escola, que eu sofria bullying, nem pra essas pessoas, essas tristes. E eu desejo esse sofrimento que eu passei esse dia, que essa massa tava fedorenta, tava fedorenta. Até hoje eu consigo sentir o cheiro. Se eu fechar meus olhos, eu consigo sentir o fedor triste dessa massa, que eu fiquei traumatizada. Então, se você é manicure, eu pretendo ser manicure, cuidado, viu? Que é trauma na certa. É tudo que não presta que vocês vêm. É bagaceira, é labaféro. Gente, é o seguinte. Eu gostaria que vocês, primeiramente, se inscrevessem no canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. Dá um joinha aí logo pra me dar uma moralzinha, pra compensar o trabalho fedor que eu tava sentindo nesse dia, minha gente. Dá um joinha, que eu quero saber se vocês estão gostando. Eu quero aí um milhão de likes e um milhão de likes. Ai, Paula, nossa, um milhão de likes. Você pensa que é o quê? É Felipe Neto? Que você é o Indy Sinunes? Não, minha gente. A gente, né? A pessoa sonha, né? A pessoa sonha. Eu sonho com um milhão. Não sei se vocês vão me dar essa oportunidade de realizar meus sonhos. Se vocês acreditarem no meu potencial, com certeza já bateu um milhão de likes aí. Então, me dê uma moral, primeiramente. Muito obrigada, muito obrigada por ter curtido o meu vídeo. Obrigada. Se inscreve no canal, comenta aqui, deixa aqui seus comentários. Se vocês acham que eu tô sonhando muito alto ou se eu tenho que sonhar alto mesmo. Comenta aqui o que eu quero saber de cada um de vocês. E comentem aqui, gente, se vocês já pegaram unha bagaceira que nem essa. Ué, minha boca já tá começando a se encher de água. Eu tô com um negócio ruim. Eu tô com a raiva do homem porque isso é um fedotriste. E ao mesmo tempo, minha boca se encher de água. E eu já tô com um negócio ruim porque eu tirei um quilo. Não, minha filha. Daí já tem uns três quilos de massa, de unicofose. De tudo que não presta de pele morta, de calorizidade, de labafero. Tudo de um lado só, de um dedo, minha gente. Eu tô aqui de um lado, de um dedo. Três minutos lutando pra desencravar essa unha. Pra limpar essa unha. E olha só o que tem nessa unha, minha gente. Só de um lado. Olha só o que eu tirei. Vocês não acham que eu não mereço um joinha, não? Por ter tirado um pé... Minha gente, olha. Olha a quantidade de bagaceira que tem nessa unha, minha gente. Não é brincadeira pra mim. Não é brincadeira o que eu passo, minha gente. Quanto é pé e mão na sua cidade? Comenta aqui. Eu quero que vocês digam. Paula, eu moro na Santa... Bota assim. Rio Grande do Sul, 50 reais. Maceió, 25 reais. Porque aqui em Maceió é isso. É 25 reais, 28 reais. E nem que tu faz um pé e mão. E o povo ainda sai xingando. Que ainda tá caro. Porque no meu bairro é exatamente assim, do jeito que vocês estão vendo. Aí é isso daí, ó. Vocês tiram as coisas, a pôr e tudo da cliente. E... E a cliente ainda acha caro, viu? 28 reais ainda acha caro. Ai, Paula. 28 reais, misericórdia. Fica rica, é. Ali a menina faz por 15. Ah, põe a mulher. Vai fazendo ela, pelo amor de Deus. Vai fazendo a mulher de 15. Porque eu, sinceramente, gente, já estou muito desanimada, né? Eu não... Eu antes era mais desanimada. Mas hoje eu não sou desanimada muito não, sabe? Mas assim, enfim. Nessa profissão de manicure, é uma profissão que dá dinheiro. Mas você passa por esses perrengues daí. É isso daí que você pega. A não ser que você rejeite a sua cliente. Que eu não aconselho você rejeitar a cliente, né? Tudo bem que tem cliente que espera o dedo ficar nessa situação daí, pôr de... O dedo tá pôr da cliente. Daí era pra jogar no lixo. Era pra pegar... Eu perguntei até se tinha ácido muriato pra passar aí no dedo. Pra ver se esses corrosivos saem, essas coisas aqui, não prestam. Gente, eu tô brincando. Eu tenho os amigos, viu? Eu tô brincando. Vocês ficam assim... Ai, nossa, a Paula fica falando isso com os clientes dela. Nossa, que falta de respeito. Nossa, o cliente deve ficar muito triste ouvindo isso. Ai, gente, que nada. A gente é tudo brincando. A gente tudo é amigo. Viu? A gente é amigo. A gente se xinga de modo amigável. Então, não tem pra que vocês ficarem se sentindo. Não precisa se sentir, não. Ficar desconfortável, não. Porque aqui é brincadeira. Aqui é um canal de humor. Um canal de educação. Um canal educacional, tá bom, pessoal? Olha só. Eu estou tirando essa unicofose na lateral do dedo desse ser humano. Por quê, Paula? Porque pra dar alívio ao ser humano, minha gente. É alívio que o ser humano quer. E a gente faz o que a gente dá alívio pra ele. Porque a gente tem que dar alívio pra ele. Porque ele quer alívio. Tá entendendo? Se ele me procura, é porque ele quer alívio. Ele disse, Paula, eu estou com muito dor nesse dedo aqui. Menina, vocês não viram, não? Quando ele chegou, a bochecha que estava com o dedo? No dedo estava uma bochecha de dois lados, minha gente. É muito cravada, muito cravada. Vocês não viram na lateral do outro dedo? O tanto de quilo que eu teria de massa, podre, de unicofose, de fungo, de tudo que não presta. De labafero. É muito labafero, minha gente. De um dedo só. Ai, Paula, você não vem de curso e você fica falando disso. As pessoas não vão querer comprar o seu curso. Você dizendo que é pras pessoas, que as manicures sofrem isso. Gente, é só a realidade. Compre o meu curso se quiser. Eu falo a verdade, meu irmão. Aí tu pega essas unhas cebosas mesmo. Se tu quer fazer manicure, tu faz manicure. Mas tu faz manicure sabendo isso daí. Dessas bagaceiras daí. Essas unhas que vai pegar. Ai, mas eu vi aqui umas manicures no YouTube. A única manicure que ensina, que mostra essas unhas feias é você. Todas te mostram unhas lindas. Mas, claro, minha gente, vai mostrar coisa feia pra tu aí. Vai mostrar coisa bonita. Eu não mostro a realidade. Tu gosta de realidade. Pronto. É a realidade. É isso que tu vai viver no teu dia a dia. É pé ceboso. Principalmente você, minha filha, que mora no interior. É pé tudo que não presta. É pé encravado. É pé conômico. Show de... Eita, meu Deus. Quase que não sei. Onicofose. Onicofose. É. Onicofose. Cheio de barro. Cheio de poeira. Ai, Paula. Você é preconceituosa com pessoas do interior. Por que você tá falando isso com pessoas do interior? É não, gente. É do interior. É da cidade. É tudo. É tudo. É tudo. Tudo que você vai ver é isso daí. É tudo. Pode ser interior. Pode ser cidade. É qualquer coisa. É esse tipo de pé que você vai pegar. Tá bom, pessoal? É esse tipo de pé que vocês vão pegar. E é isso, minha gente. Eu mostro pra vocês a realidade. Se vocês gostam de realidade, bagaceira e tudo que não presta, seja o manicure que vocês vai ver é isso. É traumatizante, minha gente. É traumatizante. Ai, Paula. Nossa. Ninguém vai querer ser manicure agora porque tu tá falando isso. Não, gente. Isso não é verdade. Quando você é médica. Médica é a profissão que... Uma das profissões que ganha muito bem, né? Quando você faz a faculdade. É médico. Todo mundo quer ser médico. Mas médico pega o quê? É tudo que não presta, minha gente. Que médico vai pegar. Tá entendendo? É braço cortado. É as pernas bagaçadas. É tudo que não presta. E eu mostro pra vocês também tudo que não presta. Tá entendendo? Aqui é uma escola da vida. Aqui é uma escola da vida. Quando o médico, ele vai pro programa de televisão, ele mostra as coisas já bonita. Tá entendendo? Mas no dia a dia, na faculdade da vida, mostra as bagaceiras. Eu sou a faculdade da vida. Eu mostro pra vocês a bagaceira aqui, ó. É tudo que não presta. É mutante. É pé labaferado. É tudo que não presta, minha gente. Vocês gostam de ver essas bagaceiras? Fala aqui se vocês gostam de ver a realidade. Do povo, do meu dia a dia, ó. O povo é esse daí, ó. Eu fico postando aqui, ó. A realidade. E eu gostaria que vocês curtissem o vídeo. Se inscreve lá no meu canal. Gente, eu tenho um outro canal, viu? De bagaceira. Eu mostro o meu dia a dia. Se vocês querem saber da minha vida particular. Querem saber do meu dia a dia, o que eu tô fazendo da minha vida. Segue lá o meu outro canal. O link tá aqui na descrição do vídeo. Ai, Paulo, eu não quero saber da sua vida. A sua vida não me interessa. Ai, então não tem problema, minha gente. Continue aqui vendo as bagaceiras dos vídeos do canal no YouTube. Não importa, tá bom? Continue aqui, não sai não. De aqui não, pela misericórdia. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra vocês não perderem. Porque todos os vídeos tem vídeo de bagaceira e de labafero aqui no canal no YouTube. Tá bom? Se inscreve também lá no meu Instagram. O meu nome tá Paula Pri Oficial. Vocês não podem perder, tá bom, pessoal? E também lembrando pra vocês do meu curso. Ai, vai falar do curso, Paula. É, vou falar do curso, gente. Vou falar do curso. Porque o curso é muito bom. O curso é incrível. O meu curso, ninguém ensina igual a mim. Ai, como ela é metida. Nossa, que falta de humildade, Paula, falar isso. Gente, é verdade. Eu tô falando a verdade pra vocês. Me diga aqui pra mim, por favor. Onde na plataforma da Hotmart, alguma professora de manicure ensina você a fazer cutilagem fina, cutilagem grossa, cutilagem em dedos mistos, cutilagens em dedos fundos, cutilagens em dedos rasos. Fala aqui pra mim agora. Ninguém. A única pessoa que ensina isso pra vocês sou eu. Se vocês querem aprender essas técnicas de cutilagem, querem aprender a transformar unhas de verdade, o link tá aqui na descrição do vídeo. Que esse curso eu fiz pra vocês aprenderem de verdade. Nada de mimimi, tá bom? Aqui é um curso educacional. Gente, olha só que top essa transformação. Você já consegue ver como tá aqui a transformação dessa unha? Agora a gente vai pra cutilagem e logo em seguida o dedo tá transformado, né? A unha tava muito cravada. O ser humano disse que não tava conseguindo dormir bem. Que de noite tava pinicando. Também, minha gente, pela quantidade de massa, não tem como uma pessoa dormir bem, né? Ainda mais pinicar daquele jeito. Ele disse que já fazia tremeira. Tremeira que tava assim. Eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Porque se com tremeira a unha tá assim, imagina com um ano, né? Como é que não vai ficar? Ele disse que não tava querendo botar o sapato dele fechado. Não tava conseguindo botar o sapato fechado. E porque tava muito dolorido. Olha só, gente, que incrível essa transformação, né? É muito bom dar livre o ser humano. Muito bom. Porque ele fica feliz e eu também fico feliz de fazer o meu trabalho. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo que é muito importante. E é isso, gente. Tchau, beijo. Fui, meu povo. Lembrando que todos os dias tem vídeo aqui no canal pra vocês, tá bom? Todos os dias. Beijo.